Bem-vindos ao meu canal, sou a Anabella Farias. Nesta imagem eu tenho Cedinfodermia nitrata, esta é cor-de-rosa com branco, tenho outra que é ele e uma alba. É uma planta que tenho montada. Então, hoje só vou mostrar plantas montadas. Tem uma gestão muito interessante, muito parecido com as braçábulas. Portanto, é lá montá-las, gosto muito, aqui é um alba cheia de raízes, que é uma loucura. Tenho a Pisciclia Laura Maier, esta já a acabar aqui a floração, mas já vem aqui novas ostras. Também já tem os seus reventos, já está a iniciar a brotação nova. Depois, aqui temos a Espásia, esta é a Silvana, tem duas flores no momento. Portanto, portanto, e tenho aqui a Espásia, onde é que está a flor? A Espásia Silvana, esta é a Lunata. Portanto, a Lunata é mais pequenina e é ligeiramente diferente. Mas o vegetal é similar, só que este da Lunata é mais pequenino. A coloração também tem, assim, uma ligeira diferença. Esta já está aberta há mais de um mês, a Silvana, e estou surpreendentemente espantada, porque não esperava tanto tempo, confesso. Esta é a primeira floração. Tenho há 11 anos, comprei numa daquelas encomendas da Associação Encomendas em Conjunto. Veio do Nardotto. Veio bonito. Pronto, e são estas as minhas florações de montagens do momento. Portanto, tem a Espásia Lunata, a Espásia Cidneifênia Mitrata, que é linda, e a Episcíclia Laura Maia. Obrigada.